Esta canção vai pra todos vocês que saíram das suas casas e vieram adorar a Deus Pai, hoje eu vim aqui somente pra te agradecer Por tudo que o Senhor fez por mim, mesmo sem eu merecer Eu sempre pago um alto preço pra que hoje eu estivesse aqui A Tua graça me alcançou, por isso hoje eu canto assim Te adorar é o meu prazer Te exaltar é o que serei Não há nada e nem ninguém pra entender Como é grande, como é grande O amor de Deus por mim E por você Hoje eu não vim aqui pra pedir Hoje eu estou aqui somente pra te agradecer Portanto, és grandioso, honra e glória pra ti Jesus, por isso estou aqui Somente pra te agradecer Te adorar é o meu prazer Te exaltar é o que sei Não há nada e nem ninguém pra entender Como é grande, como é grande O amor de Deus por mim É pra te adorar, Senhor Hoje eu não vim aqui pra pedir Hoje eu estou aqui somente pra te agradecer O tanto és grandioso, honra e glória pra ti Jesus, por isso estou aqui Somente pra te agradecer Te adorar é o meu prazer Te exaltar é o que sei Não há nada e nem ninguém pra entender Não há nada e nem ninguém pra entender Como é grande, como é grande Te adorar é o meu prazer Te exaltar é o que sei Não há nada e nem ninguém pra entender Não há nada e nem ninguém pra entender Não há nada e nem ninguém pra entender Como é grande, como é grande Te adorar é o meu prazer Te adorar é o meu prazer Te exaltar é o que sei Não há nada e nem ninguém pra entender Não há nada e nem ninguém pra entender Como é grande, como é grande O amor de Deus por mim E por você Te adorar é o meu prazer Te adorar é o meu prazer E aí